A GM possui o maior campo de provas do hemisfério sul do planeta. Aqui, um dos nossos trabalhos é garantir a melhor integração entre os sistemas mecânicos e eletrônicos do veículo no desenvolvimento. Vou antecipar algumas características e desempenho da nova Chevrolet Montana, que chega em 2023. Sabe o que mais impacta na performance de uma picape? Motor, torque, peso, aerodinâmica? Carro é igual música. O segredo está na harmonização. O resultado final é que importa. E tecnologia faz toda a diferença. No caso da nova Montana, uma supercentral eletrônica de motor permite até 3 vezes mais variáveis de calibração que picapes da geração anterior. Significa que o conjunto funciona de forma muito mais inteligente. Por isso, a nova Montana vai ter uma relação entre aceleração e consumo superior à média do segmento, vazio ou carregado. Hoje, entre as picapes automáticas, a nova Montana seria a campeã em economia. Quesito fundamental para este cliente que busca comodidade extra. Já quem optar pela transmissão manual, vai encontrar na futura picape da Chevrolet os melhores resultados da categoria, na medição de 0 a 100 km por hora. E sempre com muito conforto e silêncio a bordo. Quer saber mais sobre a nova Montana? Então não perca o próximo episódio dessa websérie. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho